Não achei que parou mesmo? Ô, meu Deus! Tem que ir aos boiados ou essa? É não, é dele aí, ó! Toma direito! Estamos chegando aqui agora no desembarque na feira de Gatabira logo de cara, dando logo aqui de cara com essas boiadas aqui e fazendo a filmagem pra vocês hoje é aqui o desembarque a chegar do gado olha aí, gente, a boiada aqui chegou agora e hoje tá sozinho hoje tá meio escaldado hoje hoje tá quente, hoje tá quente boiada mansa cabrechadinho aí todo bonito chegou agora, o rapaz tá tirando agora o palestra porra hoje é 29 de agosto 2023 último desembarque do mês de agosto e amanhã é última feira do mês de agosto também e vamos embora olha aí, gente, a boiada bonita aprumada aí, ó o solzinho, gente, tá assim, ó olha o tempo que entra aí, ó tá ruim quente, pegando fogo e aí, ó, ó agora tá vindo um ventinho agora deu uma melhoradazinha agora tá aparecendo um ventinho agora melhora e já tá descendo e já tá descendo logado aí, ó devagar, bebê já boiada tá aí, ó já boiada tá aí, ó olha aí, gente o movimento do desembarque é isso aí cedo ainda o lugar do nosso amigo Diego dona isso aqui de vermelho o lugar dele aí, ó nosso amigo Diego eita tá quente hoje, gente quente, quente olha aí, gente o gado chegando agora nosso amigo Diego tá disponível aqui no desembarque a chegada do gado na feira de Itabira maior feira da região Pernambuco olha aí, gente vai voltando, meu filho vai pra lá, não é pra cá não, meu filho vai vai tem um fungando aí, ó e vai e se bora eita um fungando ali vai e se bora agora fica com o pé pra dando chegando agora, gente olha o índio acendo agora é olha aí, gente é bonito, né, gente comentar aí nos comentários vocês estão achando aí desse garrotão aí, ó bonito de primeira aqui na feira de Gado Itabira lembrando que é só o desembarque só a chegada do gado tem mais ali, ó chegou mais por ali aí, ó galhe daqui de Itabira esse galhe galhe aí, ó olha o bichão bonito esse é o movimento por enquanto aqui no desembarque a chegada do gado esse é o movimento o gado o nosso amigo Bidê ali sempre muitos amigos ali do lado os compradores e vamos embora tem mais ali, ó o ralo do galego não tem isso aí junto, né, Lórezinha é brumado, viu, gente o solzinho tá dando na canela com o patão Itali alegria total tá quieto, hein chama na bota e chama no tetulai é nóis é nóis tamo por aqui hoje o solzinho tá dando na canela viu, Tão tá pra rachar hoje aqui ai, Maria chama chegando mais gado aqui, gente nada de solidão descarregar aqui o desembarque a chegada do gado vamos dar uma olhadinha aqui o gado nosso amigo Júnior olha o que tá aqui por trás é o dono do carro não sei se o dono do gado é ele também ixi Maria tá dando um trabalhezinho ali mas vamos mostrar aqui o desembarque do gado tem mais gado descendo ali por trás mas primeiro vamos fazer as filmagens daqui depois nós vamos pra lá o gado é bonito descendo lá do outro lado esse é o gado nosso amigo Júnior não sei se o gado é dele qual irmão? irmão do picolé tá dando um trabalho pra descer mas vai descer o solzinho gente olha olha o tempo olha o solzinho tá quente tá quente hoje hoje tá quente tirando o couro hoje dá certo aí ó o picolézinho hoje o picolézinho hoje dá certo o calor que tá hoje né irmão o picolézinho aí pra esfriar o calor dá certo né irmão eita quiser um picolézinho gente nosso irmão João aí fica toda quinta terça e quarta nosso amigo irmão tá aí na feira de gado dá um pulinho lá se abrir trabalhava é um prazer chegar em casa quando vir se alimentar com sua dor é legal é bom demais é só alegria só alegria o irmão é travado eu queria 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 olha aí gente o gado o gado deve ser desse cabo aqui deixa descer é eu não quero tirar essa vaga não andei na roda de um gado pra descer só o gado e a vaga fica vamos lá pro outro lado já desceram o outro lado do outro lado por enquanto esse aqui não desce o outro também foi-se embora também não deu tempo pra filmar não o irmão de juíno aqui lá de cima esse aqui é o joito do canoa tá dando um trabalho assim vai vai vamos deitadinho aqui esse é o único jeito de tirar gente é assim não tem outro jeito não é maltratando não é o jeito que tem que tirar tem que tirar Tem que irá gravar, tem que irá gravar Primeiro sai e sai o resto Abaixo tem um sai, né? Sai um... Sai um, sai todos Eita Eita Vai tudo de mudar a vaga, mas sai Olha o bichinho Enrabulou o bichinho já E quem é o gado, Juninho? Até o Júnior do rapaz ali Desperdito aí Desperdito aí, o gado da sua amiga Desperdito aí, gente Deu um trabalhinho para essa vaga voltar Aí desceu tudo Vai trazer ela Vai descer ela de volta Assobela do Valdegadeu Juninho Olha aí Juninho do gado Tá aí ó Deu um trabalho pra descer Depois é que vai subir de novo A vaca Isso não é feito pra mim Isso que foi feito pra mim E se me esqueça É mais mole pra tirar o leite Porque ele bota logo não é logo Só pra conceitar um leite Olha aí Juninho Vai voltar essa daqui eu acho Essa vai voltar Era pra ela ter descido E tá meio estressado ali viu A família toda é assim Toda família toda é estressada né A família A família do cano é toda estressada Derrubar Pega ali na orelha dele ali Deus me livre Jesus é mais Aí o trabalho que ela deu já A gente tá disponível aqui No desembarque na chegada do gado aqui em Itabira Esse gado aí tá tudo pra ser Vendido de hoje pra amanhã Nosso amigo Cadê ele? Que deu uma saída ao dono Esse é o gado aí que tá disponível aí ó A feira de gado em Itabira Lembrando vocês que hoje é só o desembarque Só a chegada do gado Deu um trabalho pra descer mais Desceu assim mesmo Dá um pouco de trabalho Nossa amigo Juninho E vamos embora Olha aí gente O gado chegando aí agora Sobe zerrada né Loro Descendo aqui no meio Tem uns misticinho aqui ó No meio aqui vocês estão vendo O resto é tudo zerrada né Loro Chegando agora Tomeuzão aí 1620 Trocado aí carregado Nosso amigo Esqueci de onde é Onde é que ele mora Olha a cidade Mas tá aí o gado disponível pra vocês aí ó Só o Miserrão aí Misticinho bom De primeira qualidade Chegando aqui no desembarque Na chegada do gado em Itabira Onde vocês ficam por dentro E todo o gado que tá chegando aí da região Cidade e região aqui de Itabira Não tá disponível aí Se vocês quiserem gente Olhar bem direitinho o vídeo Quiserem olhar bem direitinho o vídeo Vocês pausam O vídeo que vocês querem ver o gado Olha tem vários gados bons De primeira Pra onde vocês ficam tudo disponível gente Não sei se o gado do lugar desse ali Não sei se o dono do gado aqui tá ali fora Mas tá aí disponível aí gente O gado No desembarque Tá ficando mais animado agora O Pessoal tão chegando os compradores agora Tão tudo de olho aí Tão tudo O gado chegando também Tá chegando também Esse aí tá Essa vaca vai voltar E o resto fica tudo aqui no curral Vamos ver aí a trabalhada que vai ser Você Sabe que estão indo Sabe que estão indo aqui Ligado agora Tá chegando agora Também vai embora também É chegando e já saindo pro curral Aqui dá demora muito pouco aqui Pode ficar muito tempo Porque aqui é o desembarque É a chegada Não pode ficar muito tempo aqui Chega um É saindo e chegando o outro Um padrinho tá ali Imagina assim Corre Turma toda aí Aqui ó O gado agora vai subir de volta Pra outro curral E o gado continua aqui ó O gado não O carro do nosso amigo Bidé O Bidé aqui ele tá ali ó Ele tá conversando aqui Nosso amigo Bidé O dono do curral Sempre tem aí uns Váquerai ao redor dele ali Todo mundo ficou só correu ele Hehehehehe Hehehehehe Ei mano Ô Zé Oi Tchau Tchau Ai Pode abrir mais Depois nós volta a vaca Depois nós volta a vaca É do mendono É do mendono Mas se ela for premendo Quem puxar na frente Deixa um pouquinho Aê Vai Aê Separa a vaca agora Que os outros é monso É Isso Maria A vaca é monso Vaca é monso Vai derrindo uma palma Vaca vai Voltando Vaca foi doido seu Vaca 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 Foi simbora, o trabalho foi pouco, o trabalho foi simbora, e vamos voltar aqui pro vídeo Chegando aí gente, mais um gado aqui no desembarco, aqui na feira de gado Tabira Como você vai ficar por dentro aí de uma vaquinha no via, tem um bizarrinho também aí, nossa amiga aqui de Tabira mesmo, ele vem fazer, trazer seu gado pra venda aqui no curral do gado, e vamos simbora, quem não for inscrito se inscreva, compartilha o like, comenta o dono é isso aqui, o do gado aí, onde aí tem uma novia, bezerrinha aí também no meio a bezerra, bezerra, e vamos simbora, olha aí, a novia até a plumadazinha, olha aí E vai simbora, é chegando agora e saindo, demora é pouca, e mostrando a vocês aí gente o movimento do desembarco é isso aí, olha, muitos compradores estão chegando agora também, valeu, tem o que meu filho, tem o que aí meu filho pra vender? É bom, é só pra ganhar né, de graça né, é nóis, chegando mais gente, olha gente, que bizarrada bonita aí gente, olha, show de bola, chegando mais também, o tempo é pouco, vai simbora logo, levando aí pro curral, o tempo foi pouco gente, peço desculpa a vocês não ter mostrado bem direitinho o gado, essa boiada da zona aí, e chegou, já desceu do caminhão, já desceu direto, não deu tempo pra nós mostrar, e tem mais gado ali ó, aquele gado ali o dono ali é meio ruim de fazer e filmar, nós vamos lá, então faz a filmagem só daqui mesmo, e vamos desembora, desembarca isso aí ó, movimento aí, tá aumentando o movimento, graças a Deus vai dar tudo certo, amanhã-feira, última-feira do mês de agosto, aqui no curral do gado Itabira, volto já pra mostrar mais a vocês galera, olha aí gente, chegando mais gado, chegando mais um gado aí, aqui, eu salto quem galera, ganhei galera, ganhei galera, ganhei galera, quem é esse gado, quem é? O que é o Deni? 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 Não quer descer não, quer ficar dentro do carro Desça meu filho, chega pra cá Chega, chega, chega Não quer descer não, quer voltar Chega, chega, chega Olha aí gente O que é o Deni quer descer? Por enquanto não desce eu vou mostrar esse aqui Olha a qualidade do boi aí gente Bezerra de garrota aí Qualidade aí, show de bola Chegando aqui no desembarco Na feira de gato tabira A qualidade aí do bezerrão aí Posso mandar pra vocês Ficaram por dentro Olha aí Desceu Olha aí Show de bola Só tem aqui na feira de gato tabira Vamos começar aqui visitar a nossa Quarta-feira Fica sendo aqui na quarta-feira Toda quarta-feira Terça-feira é o desembarco A chegada do gado Mas também tem venda também É a chegada do gado A venda é da terça pra quarta-feira E vamos embora E vamos embora Quem não for inscrito, se inscreve, compartilha, like, comente É o gado que tá disponível aqui pra vocês Achou interessante o gado Dei uma pausa no vídeo Veja bem direitinho o gado Volta de novo O vídeo E comenta aí embaixo Se vocês gostaram do gado Qual gado vocês acharam mais interessante Comenta do ouro O bem A chave do curral E vamos embora A chave do curral A chave do curral lá Cabe no curral Tá fechado Tá, mas eles estão todos os dois trancados E um O gado agora Chegando agora de solidão Tem um gado Dança amigo Dedê E mais Vendedores também Não só tem Dedê Tem uns Dois, três vendedores aí Com cada gado aí Trazendo Vindo agora de solidão Pernambuco Vamos ver o que é que tem Interessante aqui pra vocês Que são especialistas No ramo do gado Se quiser dar uma olhadinha aí No gado Tem uma pausa no vídeo Vocês vão ficar por dentro do gado Pra vocês acharem interessante Acho interessante Deu um pulinho aqui na feira É todas Nas quartas-feiras A feira aqui de Itabira Todas Todas Quarta-feira É a feira daqui de Itabira Feira de gado Vocês vão ficar por dentro do gado Tá disponível aqui na feira Na venda Por enquanto Esse ali não desce Tem aqui também Boião bonito Primeiro boião aí Vai descer Olha aí Boião gordo Aprumado Né E o gado tá descendo aí Olha aí Tem uma vaca aqui no meio Vai brigar aqui no meio da bezerrinha também Aqui ó O gado aí tem Dois, três donos aí Diferente Mais uma parte aí Até daí Aquilo ali ó A parte que é dele também Eu acho E vamos embora Quem não for inscrito Gente Se inscreva Compartilha aí Nossos vídeos Dê um like aí Pra nós saber Quantas pessoas Tá assistindo nossos vídeos Poder comentar Comenta aí embaixo De onde é que vocês estão vindo A gente vai saber Até onde nossos vídeos Estão chegando Chama na bola Esse é o gado Também tá chegando aqui ó Boião gordo aí ó Gordo do Lice Olha aí gente Chegando aí Umas paredes Junto aí Nelore também no meio Olha aí ó Olha aí A palda do gado Nelorezinha pintada No meio também E vocês ficam por dentro Olha aí gente Qualidade do gado Só tem aqui na feira de Itabira Feira de gado de Itabira Olha aí ó Essa aqui bonitão Essa aqui é a juntinha aqui ó Essa juntinha aqui Essa com essa Olha aí gente Eles vão botar aí também Polo Começa a Naringá O que é que é que é menor Trabalho Tá chegando, não mora aí De Carnaíba O gado aí chegando agora, gente, de Carnaíba Aqui na feira de Itabira A gente fica por dentro aí do gado Lá de Carnaíba Abraça aí a turma de Carnaíba Isso aqui é o meu maravinho Vou sair de perto Vamos só juntinho aí, esses dois Chegou aí também, gente Esse gado agora chegou nesse momento Boião aí bonito Com bezerra aí, bezerrão também topado Dá pro maravinho também Ele tá disponível aqui na feira de gado Itabira Isso aqui é por dentro de todo gado Que todo gado tá chegando aqui E daqui a pouco eu vou encerrar o vídeo Daqui a pouco eu vou encerrar o vídeo Pra o vídeo ficar muito comprido Encerrando aqui, vou continuar aqui no meu outro canal Meu jeito matuto Onde vocês ficam por dentro aqui do resto do gado Que estiver chegando aqui na nossa feira Nosso desembarco Esse vídeo vai ser encerrado agora nesse momento Encerrando aqui, já continuem no outro canal Pra vocês ficarem por dentro De mais gado Aqui na feira Valeu Isso aqui Tchau Você não viu a sua, Major?